Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos na divisa com Gonçalves, sul de Minas Gerais. Eu vou apresentar para vocês essa área com 30 mil metros, gente. Olha que lugar fascinante aqui, hein? E a vista, né? Olha que vista fabulosa, gente. Que coisa mais linda! A natureza é fantástica, não é verdade? Olha que coisa mais bonita aqui, gente. Esses 30 mil metros, eu estou aqui no fundo, onde faz o limite aqui, tá vendo? Essa cerca, gente, olha. Daqui para dentro é o terreno. É todo esse terreno bonito aqui. Essa cerca vai descer, vocês podem reparar que ela está descendo ali embaixo. Vai encontrar com aquela cerca ali embaixo, olha, tá vendo? Vai encontrar com aquela, vai embora, vai fazer o limite ali com a rua, tá vendo a cerquinha seguindo? E ela vai até lá embaixo, onde tem uma porteira. E desse lado aqui, gente, esse terreno, ele faz limite com um rio. Tem um riozinho que passa ali. Agora, a coisa mais interessante é o seguinte, essa área com 30 mil metros, tem duas nascentes, gente, duas nascentes. Eu vou mostrar uma para vocês, mas tem duas nascentes, gente, nesse terreno. Além dessa vista cinematográfica, né? Olha que coisa mais linda, gente. Essa água que vocês estão olhando aqui, eu vou dar até um zoom para vocês. Essa água que vocês estão olhando aqui é a sobra de uma nascente que está dentro dessa propriedade com 30 mil metros. Então, nessa área com 30 mil metros, você tem água. Você tem uma nascente aqui dentro, tá certo? Tem uma nascente boa, boa mesmo aqui. Então, água para você não vai faltar, tá certo? O horizonte que a gente tem aqui, ó, fantástico, né? Aqui embaixo tem uma planície muito boa, tá vendo? Esse terreno aqui, gente, ele é propício para você que pretende sair da cidade grande e morar na roça. Ou você pode fazer chalés ou pousada. Essa região aqui de Gonçalves, Paraisópolis, sul de Minas, tem muito chalé, muitas pousadas, gente. O lugar aqui é muito procurado, vocês sabem disso, né? Tá certo? Então, olha, 30 mil metros. Aqui tem internet, duas nascentes. A divisa, como eu falei, é o rio. E ali, a rua, vai a tela na frente. Então, uma boa área, com uma vista fabulosa, num lugar especial, né? Tá certo? Então, olha, você que tem interesse em comprar uma área como essa, pode vir aqui. Tem escritura registrada, matrícula, ITR, CCR, carta tudo ok, tá certo? E a área está esperando por você, tá bom? Você e sua família. Então, se você gostou, entre em contato comigo, pode ligar para mim também, não tem problema. Ou mensagem no WhatsApp. Eu trago você e a sua família aqui em visita. A gente vai dar uma volta por tudo. Subir aqui onde eu estou, para vocês terem essa vista aqui, olha, pessoalmente. Com certeza vocês vão gostar, tá bom? E é isso, gente, olha, o valor dessa área, com 30 mil metros, está por 550 mil, tá bom? Escriturado, registrado, tudo ok, tá certo? O acesso é tranquilo até aqui. Então, não perca tempo, tá bom? Eu aguardo o seu contato. A todos um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e com essa vista maravilhosa. Obrigado.